Atos capítulo 23 Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele Aí Paulo disse a Ananias Hipócrita Deus o castigará por isso Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram Você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus Meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote Pois as escrituras sagradas dizem Não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus E outros do partido dos fariseus Disse bem alto Meus irmãos, eu sou fariseu E filho de fariseus Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar Assim que ele disse isso Os fariseus e os saduceus começaram a discutir E o conselho se dividiu Bem que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar Nem que existem anjos ou espíritos Mas os fariseus creem nessas conversas E assim a gritaria aumentou ainda mais Então alguns mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus Se levantaram e protestaram Não vemos nenhum mal nesse homem Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo De que Paulo fosse despedaçado por eles Por isso mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles E o levar de volta para a fortaleza Na noite seguinte O Senhor Jesus apareceu a Paulo E disse Tenha coragem, Paulo Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém E vai falar também em Roma Na manhã seguinte Alguns judeus se ajuntaram E juraram que não iam comer nem beber nada Enquanto não matassem Paulo Os homens que combinaram fazer isso Eram mais de 40 Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes E com os líderes do povo Nós fizemos o seguinte juramento Que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa Enquanto não matarmos Paulo Agora vocês e o Conselho Superior Mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele Então Antes que ele chegue Nós estaremos prontos para matá-lo Mas o filho da irmã de Paulo Ficou sabendo do plano Ele entrou na fortaleza E contou tudo a Paulo Então Paulo chamou um dos oficiais e disse Leve este moço ao comandante Ele tem uma coisa para contar a ele O oficial levou o moço ao comandante e disse Aquele preso que se chama Paulo Mandou me chamar e Pediu que trouxesse este moço Porque ele tem uma informação para o senhor O comandante pegou o moço pela mão E o levou para um lado O que é que você tem para me contar? É, alguns judeus combinaram Pedir ao senhor que leve Paulo amanhã ao Conselho Superior Com a desculpa de quererem examinar melhor o caso dele Mas não acredite nisso Pois mais de quarenta deles Vão ficar escondidos Esperando Paulo Para o matar Todos eles fizeram este juramento Que Deus nos amaldiçoe Se comermos ou bebemos qualquer coisa Antes de termos matado Paulo Eles estão prontos para cumprir o juramento E esperam apenas saber o que o senhor vai resolver Não diga a ninguém que você me contou isso E mandou que o moço fosse embora Então o comandante chamou dois oficiais E disse Arranjem duzentos soldados E mais setenta cavaleiros E... Duzentos lanceiros Para ir até a cidade de Cesareia Estejam prontos para sair daqui As nove horas da noite Preparem também cavalos para Paulo montar E levem com toda a segurança Para o governador Félix Depois o comandante escreveu uma carta Que dizia o seguinte Excelentíssimo governador Félix Saudações Alguns judeus agarraram este homem E quase o mataram Quando soube que ele era cidadão romano Eu fui com os meus soldados E não deixei que ele fosse morto Eu queria saber Por que o estavam acusando E por isso Resolvi levá-lo diante do conselho superior dos judeus Então Descobri Que ele não tinha feito nada Para merecer a prisão Ou a morte A acusação contra ele Era a respeito da própria lei deles Quando fui informado De que havia um plano para matá-lo Resolvi mandá-lo ao senhor E disse para aqueles judeus Que fizessem as acusações Na sua presença Saúde Cláudio Lícias Então os soldados Cumpriram as ordens Pegaram Paulo E o levaram durante a noite Até a cidade de Antipátria No dia seguinte Os soldados voltaram para a fortaleza Deixando que os cavaleiros Continuassem a viagem com Paulo Eles o levaram para a cidade de Cesareia Deram a carta ao governador E lhe entregaram Paulo O governador leu a carta E perguntou a Paulo De onde ele era Quando soube que era da região da Cilícia Quando seus acusadores chegarem Eu ouvirei o que você tem para dizer Em seguida Mandou que ele ficasse preso No palácio do governador Não fazia Porque ele ficasse preso 僵